Pra mim esse é o ano do La La Land, pra mim La La Land vai ganhar tudo, é o meu favorito e é o que eu acho que também vai acabar ganhando Oscar pra aquela, pelo menos uns 6 La La Land vai levar e vou torcer pra ganhar mais.